Quando disse adeus Voei dos traços finos Portados pelo chão Graciosa fantasia Um poema além carinho Divina ninfeta do sol Fortaleza Quando disse adeus Voei dos traços finos Portados pelo chão Graciosa fantasia Um poema além carinho Divina ninfeta do sol Fortaleza Lembras do cajueiro Brisa leve no quintal Pajéu corre nas veias Dragão traduzindo o mar Negritude sem correntes Céu marinho azul Mirante sobre as luzes Farol reze aos marujos Descansa em filhos Descansa em filhos meus Na bainha de outra vela Divina eloquência de ser Fortaleza Fortaleza Levo conchas benzidas Cartas de algum lugar Mãe de leite Mãe de leite adotaste Um filho crescido de um beijo Fortaleza Até mais Fortaleza Até mais Lua cheia Quando disse adeus Me Do 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 Que desejos são esses que insistem Aos poucos afloram como cantigas de ninar Vieram de longe restos de um tempo olhar Dias antigos, de muito aninhar Que desejos estranhos, imagens distraídas Dos passeios e carícias à beira-mar Iguais os primeiros quando ainda tínhamos o que caminhar Que desejos são esses que insistem Aos poucos afloram como cantigas de ninar Vieram de longe restos de um tempo olhar Dias antigos, de muito aninhar Que desejos estranhos, imagens distraídas Dos passeios e carícias à beira-mar Iguais os primeiros quando ainda tínhamos o que caminhar Iguais os primeiros quando ainda tínhamos o que caminhar Que desejos são esses que insistem Aos poucos afloram como cantigas de ninar Vieram de longe restos de um tempo olhar Dias antigos, de muito aninhar Que desejos estranhos, imagens distraídas Dos passeios e carícias à beira-mar Iguais os primeiros quando ainda tínhamos o que caminhar Que desejos estranhos, imagens distraídas Dos passeios e carícias à beira-mar Iguais os primeiros quando ainda tínhamos o que caminhar Iguais os primeiros quando ainda tínhamos o que caminhar Iguais os primeiros quando ainda tínhamos o que caminhar Iguais os primeiros quando ainda tínhamos o que caminhar Perfeito por baixo do pano Se existe poesia tão imensa Ler do engano, ler do engano Ler do engano, por engano, por engano Se pensas me ter por todo ano Por crimes de todo nosso dia Se pensas manter a fantasia Levo engano, levo engano Levo engano, por engano, por engano Não me cansa o prazer de fazer Reviver o teu corpo Meio morto, depois me mandar Mas amarás muito mais, sempre mais Só mudando, é insano Ter que me apaixonar Se pensas me ter por todo ano Por crimes de todo nosso dia Se pensas manter a fantasia Levo engano, levo engano Levo engano, por engano, por engano Não me cansa o prazer de fazer Reviver o teu corpo Meio morto, depois me mandar Mas amarás muito mais, sempre mais Só mudando, é insano Ter que me apaixonar E aí E aí E aí E aí E aí Quais foram os pecados da praça do carro Da major Facundo, da Pedro Pereira Da cidade inteira Da cidade inteira Quais foram os pecados da praça do carro Da major Facundo, da Pedro Pereira Da cidade inteira Que será eu Me redimir de todos os pecados Se houvesse pecados 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 não há Não há como iludir aos deuses Porque não há deuses pra gente iludir Do sexo quase impossível As portas do inatingível O sexo das unhas grandes Dos anéis brilhantes das roupas coladas Rondando as esquinas pelas madrugadas Que não são meninas de contos de fadas São para elas eles São para eles, elas e para alguns São nada Sexo não tem marido Não tem namorada Não tem namorada Não tem remissão Sexo não tem partido Nem hora marcada Sexo não temacked Sexo não tem exemplo Sexo não tem inteligente Sexo não tem Nós foram os pecados da praça do carro Da major Facundo, da Pedro Pereira Da cidade inteira Nós foram os pecados da praça do carro Da major Facundo, da Pedro Pereira Da cidade inteira Nós foram os pecados da praça do carro Da major Facundo, da Pedro Pereira Da cidade inteira Nós foram os pecados da praça do carro Da major Facundo, da Pedro Pereira Da cidade inteira Nós foram os pecados da praça do carro Da major Facundo, da Pedro Pereira Da cidade inteira Da major Facundo, da Pedro Pereira 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 R$N, 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 R$N Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Pra mim E dela Anjo A menina pra mim Pode ser branco Preto ou amarelo O perdão E dela Arranjo a menina pra mim E dela Arranjo a menina pra mim Pode ser branco Preto ou amarelo O perdão A que vier Eu traço o bidéu Mais um amor O perdão Câmara a menina Quase manhã Quantos homens hão de ser Felizes Quantos corpos hão de estar Saciados pelo viço do prazer Quase manhã Quais as culpas que vou ter Que promessas vão durar Ao brilho trágico da luz e da manhã Quase manhã E os olhos vistos Da madrugada Que a tudo assiste e nada fala Cumplicia bem calada Com a orgia dos cristãos Quase manhã Tenho a noite bem cumprida O fim da festa principia Os sentimentos de amanhã Quase manhã Quase manhã Quase manhã Quase manhã Quase manhã Quase manhã Há o brilho trágico da luz e da manhã Quase manhã E os olhos vistos da madrugada Que a tudo assiste e nada fala Cumplicia bem calada Com a orgia dos cristãos Quase manhã Tenho a noite bem comprida O fim da festa principia Os sentimentos de amanhã Quase manhã São frios versos sem cor O cenário em que se veste o poema amargo Em suas faces o idolor encargo De ser cruel o dar do incendiário São frios versos mas onde há calor Onde luxúria e prazer Sentimento esse que fere e dói Ai eu lamento mas meus versos não tem dor Esses versos me correm pelas veias Como aranha percorre as suas teias Em prisão ou será em liberdade Esses versos de fria intimidade Trazem essências de fria intimidade Trazem essências de fria intimidade Trazem essências de fria intimidade São frios versos sem cor São frios versos sem cor O cenário em que se veste o poema amargo Em suas faces o idolor encargo De ser cruel o dar do incendiário São frios versos sem cor O cenário em que se veste o poema amargo São frios versos mas onde há calor Onde onde luxúria e prazer Sentimento esse que fere e dói Não eu lamento mas meus versos não tem dor Esses versos sem cor Esses versos me correm pelas veias Como aranha percorre as suas teias Em prisão ou será em liberdade Esses versos de fria intimidade Trazem essências de fria intimidade Trazem essências de fria intimidade Como versos de um poeta em plena mocidade Música 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 Amém. 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 Ando na janela, olho em sua direção. Parece que a estrada me repete esta canção. O coração é feito para sempre navegar, Mas é tão grande o mar que a praia há de chorar. Mas o pranto se transforma, e se esquece na canção, E sigamos o mistério do caminho. O caminho que aparentemente não saindo do lugar, Está sempre encantando, sempre a carregar alguém, Que amar o aninho do coração há de deixar. E quando na janela, olho em sua direção, Parece que a estrada me repete esta canção. O coração é feito para sempre navegar, Mas é tão grande o mar que a praia há de chorar. Mas o pranto se transforma, e se esquece na canção, E sigamos o mistério do caminho. O caminho que aparentemente não saindo do lugar, Está sempre encantando, E a mágoa em sua direção, Do coração há de deixar. Foi ontem, foi ontem, Hoje o risco amanhã, E a vela apanhar, Do coração há de deixar. Meu coração bateu igual ao seu tempos atrás Meu coração não é besta nem sofre mais Virou, mexeu, apareceu outro compasso Eu sou tal, mas tenho que manter a minha fama de pau Afinal você já sabe muito bem ou mal Que o meu coração é um cristal Afinal você já sabe muito bem ou mal Que o meu coração é um cristal Mas também acho que meu coração não é capacho Pra você limpar os pés mais lindos que eu já vi Eu vivi, subvergi na derradeira gota de veneno Mas foi cruel achar meu mal pequeno Eu vivi, subvergi na derradeira gota de veneno Mas foi cruel achar meu mal pequeno Meu coração bateu igual ao seu Seu tempos atrás Meu coração não é besta nem sofre mais Virou, mexeu, apareceu outro compasso Eu sou tal, mas tenho que manter a minha fama de mal Afinal você já sabe muito bem ou mal Que o meu coração é um cristal Afinal você já sabe muito bem ou mal Que o meu coração é um cristal Mas também acho que meu coração não é capacho Pra você limpar os pés mais lindos que eu já vi Eu vivi, subvergi na derradeira gota de veneno Mas foi cruel achar meu mal pequeno Eu vivi, subvergi na derradeira gota de veneno Mas foi cruel achar meu mal pequeno Não se 123 de galer Eu me lembro Até a próxima Eu vou te ver Eu me lembro A CIDADE NO BRASIL Geri, Gerico-Aquara Geri, Gerico-Aquara Tocado Geri, Tocado Gerico Tocado Gerico-Aquara Nas pedras aqui, nas penas e bigos A lua não espera nada Da madrugada Da passarada Gerico-Aquara Tem o mar a me banhar, falar O que eu não sei como dizer Mas adorei Tem um ar, celeste, algo que diz Que a dor vai morrer E se já morreu Por lá nem passou Por lá nem passou Por lá nem... Um mar de água clara E sol Que a tudo abraza Tocado Geri, Tocado Gerico Tocado Gerico-Aquara Tem o mar a me banhar, falar Nas pedras aqui, nas penas e bigos Como dizer Como dizer Mas adorei Tem um ar, celeste, algo que diz Que a dor vai morrer E se já morreu Por lá nem passou Por lá nem passou Por lá nem passou Por lá nem... Con obese Mais um ar, celeste, algo que diz Ainda foi Paracsina Paraamentos E assim como dizer Est foundation Périe Aqui trave December O A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.